Abre essa cor que eu quero ver temer Abre essa cor que eu quero ver balancear Abre essa cor que eu quero ver temer Abre essa cor que eu quero ver balancear O mar e a Padilha tá em tal mar O cemitério é o seu lugar É no buraco que a Padilha mora É lá na lomba que a Padilha vai girar É no buraco que a Padilha mora É lá na lomba que a Padilha vai girar Botaram meu nome na boca de um povo Sou fofo da Padilha e comigo ninguém pode Botaram meu nome na boca de um povo Sou fofo da Padilha e comigo ninguém pode Você botou, você tem que tirar É ordem da Padilha, você tem que respeitar Você botou, você tem que tirar É ordem da Padilha, você tem que respeitar Abre essa cor que eu quero ver temer Abre essa cor que eu quero ver balancear Abre essa cor que eu quero ver tremer Abre essa cor que eu quero ver balancear Maria Padilha tá em tal mar O cemitério é o seu lugar É no buraco que a Padilha mora É lá na lomba que a Padilha vai girar É no buraco que a Padilha mora É lá na lomba que a Padilha vai girar É lá na lomba que a Padilha vai girar É lá na lomba que a Padilha vai girar É lá na lomba que a Padilha vai girar